Um fato que costuma ser até corriqueiro nas rodovias brasileiras, mas que nem por isso deixa de ser crime, se registrou ontem em Marabá. Uma carreta que transportava produtos alimentícios pegou fogo na rodovia BR-222. E populares que moram nas proximidades onde aconteceu o acidente saquearam a carga. Pelas imagens feitas de celular por quem passava no local, é possível ver diversos populares carregando cargas de produtos alimentícios, principalmente açúcar, em meio aos destroços da carreta, que pegou fogo nas proximidades da estação da Eletronorte, que fica entre o distrito de Morada Nova, aqui em Marabá, e o município de Bom Jesus, do Tocantins. É possível ver pelas imagens que a carreta ficou completamente destruída, mas não há informações por parte da polícia ou das autoridades de trânsito sobre o que teria provocado o acidente, ou mesmo se alguém foi detido por conta do saque feito no veículo incendiado. Com imagens de Salatial Rosa, Chagas Filho para a TV Correio.